E como é que é possível continuar a falar em coisas do passado que não tem nada a ver com o que estamos a viver e o que vamos viver no futuro? Muitas das empresas continuam com uma postura, precisamente, tradicional de visão do que é o marketing. E, portanto, estão a usar tecnologias, mas como mesmo em filosofia. Nos Estados Unidos há 20 milhões de empresas, uma pessoa só, Economy of One. Eu acho que é possível juntar o ser humano e a tecnologia. Hoje em dia, como sabe, há nanobots que atravessam, temos médicos, as artérias do seu corpo para reparar partes do seu corpo. As tecnologias estão lá para melhorar a vida de seres humanos, para ajudar a humanidade. Será que chegamos a um ponto em que realmente a capacidade humana é suplantada pela tecnologia? Legenda Adriana Zanotto